SPTV 1ª edição, oferecimento, casquinha gigante, 5 minutos fora da geladeira, é da Glico. SPTV 1ª edição, oferecimento, casquinha gigante, 5 minutos fora da geladeira, é da Glico. SPTV 1ª edição, oferecimento, casquinha gigante, 5 minutos fora da geladeira, é da Glico. SPTV 1ª edição, oferecimento, casquinha gigante, 5 minutos fora da geladeira, é da Glico. SPTV 1ª edição, oferecimento, casquinha gigante, 5 minutos fora da geladeira, é da Glico. SPTV 1ª edição, oferecimento, casquinha gigante, 5 minutos fora da geladeira, é da Glico. SPTV 1ª edição, e a Glico. SPTV 1ª edição, e a Glico. Não, não é certo. Eu acho que é isso. Não, 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 eu vou mostrar. To Insanity and a Blonde! O que você está dizendo? Não, não é? To Immunity and Respond! To Indecency and... To Infrequently... Hey, hey! Guys! Você está tudo errado! É... To Infinity and Beyond! That's a stupidest thing I've heard! Você não pode ir para Infinity Dummy! Isso é impossível! Música E o material? Tchau! Aí é o doador! Marmota! Aqui os duroques, olha... Opaim! O que é isso? Chega aí, mano! Nicholas trola o macunheiro com a música do Prolerde! Mano, louco! Caraca velho Meu Deus Ah mano, será que eu faço? Fazer, se pediu, tem que fazer ué Então, vamo nessa Gente, a gente chegou aqui na praça Parece que tem um cara ali fumando Opa, tava acabando de jitar aqui Então muito obrigado, é nóis, valeu, falhou A partir de hoje, tem diante do trono Forró Jujuba Renaldinho Game Show Atila O SPTV fica por aqui Você acompanha o Festival do SPTV Boa tarde, até amanhã Você que mora nas regiões serranas Fica agora com as notícias locais Olá, boa noite pra você A gente começa essa edição falando com os motoristas Uma decisão da justiça suspendeu a cobrança de multa Pra quem dirigir pelas rodovias com o farol desligado Só no primeiro mês, quase mil motoristas foram multados na região Mas muitos dizem já estar adaptados ao uso Se inscreva no canal do Enaldo Até o próximo vídeo Valeu, valor